Vem pra cá, vem pra cá, hoje é dia de terça na cozinha aqui no nosso Vida e Saúde. Você tá bem por aí? Ah, eu espero que sim, olha, espero que fique ainda melhor depois das sugestões que você vai ver aqui no programa de hoje. Estamos aqui falando de alimentação saudável, estamos recebendo aqui duas profissionais do nosso Cevisa, o Centro de Vida Saudável. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E a doutora Suelen Damasco, que é nutricionista, bem-vinda novamente aqui. E também temos a chefe Natália Muongo. Tudo bem? Tudo. Prazer te ter aqui novamente. Prazer é todo meu. Tá animada? Tô animada. Eu tô mais, eu tô mais. Su, como é que vocês passaram de semana passada pra cá? Tudo certo. Muito bem, eu tô vendo que vocês trouxeram mais comida cheirosa, mais comida abundante e comida versátil pelo que eu tô vendo aqui. É isso, Natália? É. Hoje a gente vai usar muita castanha na receita. A gente vai usar várias receitas com castanha, doce, salgado. Amo, 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 amo. Você aí de casa se prepara, pega o caderninho, daqui a pouquinho a gente te conta quais são os itens, qual é o cardápio dessa culinária saudável. Pra quem não conhece o Cevisa, o Cevisa é um centro de vida saudável, um local preparado pra receber pessoas de todos os tipos e pra fazer ali uma mudança na cabeça, uma mudança na rotina, uma imersão em uma possibilidade de vida mais saudável. Não é não, gente? Com certeza. Exatamente. Muito bem, vale a pena dar uma passada lá no Instagram deles, tá bom? Vale a pena, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui pra você. Agora eu quero trazer aqui a nossa reflexão do dia, que tá na Meditação Tim. Hoje, terça-feira, 28 de novembro, traz o texto de Hebreus 13, 8. Olha só, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que bom a gente ter essa certeza, né? Que Jesus não muda, que ele não tem oscilação de humor, não tem oscilação de humor. Já pensou? Hoje tá tudo bem, amanhã nem pensar, não. É bom saber que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o máximo é que ele é amor. Tá disposto a te abraçar, tá disposto a me abraçar, nos receber. Quando a gente cai, ele nos levanta. E isso é muito bom, não é, meninas? Isso é amor. Isso é amor. Ó, Vida e Saúde tá começando, a gente vai pra um rápido intervalo. Na volta você confere quais receitas nós vamos fazer aqui, pra você fazer aí também. Até já! Estamos de volta, terça na cozinha aqui no Vida e Saúde. De hoje, trazendo receitas pra uma alimentação mais saudável e receitas que fazem sucesso lá no Cevisa. Pra quem não conhece o esquema do Cevisa e acha que é apenas mais um espata totalmente enganado. No Cevisa você tem a oportunidade de pensar nas suas ações e de fazer mudanças bem pontuais. Os oito remédios naturais são trabalhados de maneira muito práticas e ao mesmo tempo vocês também trabalham conceitos, trabalham a teoria, né? Então, eu já tive a oportunidade de ir pro Cevisa e um dos pontos altos, um dos, porque são vários, viu gente? É a comida. Todo hóspede, todo paciente, porque dependendo do caso é hóspede e em outras ocasiões é paciente, né? Se você vai pra tratar uma depressão, tentar reabilitação, você quer cuidar da sua obesidade, se você tá com problema nas articulações, você pode ir pro Cevisa, tá? E como é que funciona o esquema lá? Antes de entrar aqui na culinária, Suelen, você traça uma dieta pra cada paciente, pra cada hóspede de maneira individual, é assim? Isso mesmo, é personalizado. Então, na primeira consulta, nós traçamos a alimentação que aquele hóspede ou aquele paciente vai ter enquanto ele estiver ali no Cevisa e também, se for necessário, a gente também manda uma orientação pós o tempo que ele ficar ali no Cevisa. E é verdade que você fica ali junto no momento da refeição e você vai... Porque eu não sei se você já foi em algum spa, eu nunca fui num spa convencional, mas me contaram que o esquema geral de spa normalmente é você come tudo que tem disponível normal, então tem pãozinho de padaria, tem margarina, tem tudo, só que numa porção bem reduzida. O Cevisa não vai fazer isso com você, o Cevisa vai trazer outras oportunidades de alimentação com comida que realmente nutre, sacia e deixa você feliz, tudo isso. É possível. Com certeza. Quero saber o seguinte, qual é o primeiro prato que a gente vai fazer hoje, Natália? Hoje a gente vai fazer almôndegas, é uma massa pra salgados, essa massa dá pra fazer almôndegas, hambúrguer assado de travessa, depois a gente vai fazer... Essa daqui é almôndegas, gente, mas dá pra fazer então tipo uma travessa, tipo um quibe, dá pra fazer hambúrguer. Dá, dá pra fazer hambúrguer. Tá bem bonita e tá bem cheirosa. Depois você vai fazer uma com banana. Sim, vai ser a torta de banana, ela é uma torta que só vai três ingredientes. Uau! Não tem açúcar, só o doce da fruta e que é muito saudável. Delícia! Vamos ter também um biscoito de amendoim. Matheus, essa você vai querer, hein? Vai flocos de quinoa e amaranto. Ah, receita poderosa, menina! Exatamente. E ainda vai ter bebida. A gente vai ter uma vitamina com bebida vegetal. Hum, tá parecendo um iogurte, hein? A gente vai usar a castanha de cajinho pra essa vitamina. Beleza! Acho que a gente pode ir pra cozinha, o que vocês acham? Pode. Vamos que lá eu vou querer saber mais detalhes. Aliás, antes de ir pra cozinha, pergunta do dia pra você que acompanha aqui o Vida e Saúde. De qual é o seu prato saudável favorito. Conta pra gente? Hã? Vai lá, vai lhe mandar aquela fotinho, vai lhe mandar uma referência, se você não tem a foto do seu prato saudável favorito. Pode usar o QR Code aqui na sua tela ou então digitar o nosso contato aqui do WhatsApp do Vida e Saúde, não sabe? Vai lá que eu vou te contar. 12-9-8-2-6-6-0-0-4. Agora vamos pra cozinha. Enquanto você é de casa, vai contando pra gente qual é o seu prato saudável favorito. Vocês me contaram na semana passada alguns pratos favoritos de vocês do Cevisa. Hoje eu quero saber o prato favorito de vocês na vida. Aliás, a Natália me contou o prato dela. Era um prato típico. Uhum. Da Angola. De Angola. Sim, que era uma espécie de uma polenta. Eu esqueci o nome. Fungi. 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 Hum, eu fiquei com vontade. Você tá me devendo essa receita? Eu trago aqui. Eu aprendi a fazer. É muito fácil. É? É. Então tá. Agora eu quero saber o prato da vida. Qual é o seu prato favorito, Swellen? Nossa, tem muitos pratos favoritos. Mas um prato que eu gosto muito, muito, muito mesmo é lasanha. Lasanha. Hum, adoro lasanha também. E o seu? Agora fala mais um, Natália. É, aqui no Brasil eu gosto da feijoada. Feijoada, eu adoro também feijoada vegetariana. E o meu favorito é taco mexicano. Hum, e a gente que faz a tortilha lá em casa, muitas vezes, viu? Então, quero saber o seu. Pode falar um simples, pode falar um mais elaborado. Eu falei um de sábado aqui, né? Que é um dia que a gente capricha um pouco mais na comida, no preparo. Mas no dia a dia, o arroz com feijão vai muito bem. Uma batidinha de abobrinha, assim. Hum, adoro. Vamos lá, Natália. O que você vai usar para fazer essa massa de salgados? Então, para essa massa, a gente vai usar três xícaras de castanha do Pará. Pode ser também outra castanha? Exatamente. Pode ser outras castanhas ou grãos. Se for o grão de bico, por exemplo, tem que cozinhar primeiro e depois amassar. Tá. Tá bom? Uma xícara de aveia em flocos. Uma xícara de tomate picado. Uma xícara de cebola picada. Uma xícara de tempero verde. Duas colheres de sobremesa de alho amassado. Temperinho de sua preferência. Água filtrada para dar o ponto. Quatro colheres de sopa de azeite. E sal a gosto. Não, Eva, óleo, porque você está usando uma fonte de gordura aí bem origem, né, Suelen? Ela está usando castanha. Sim. Não sei se é nozes, o que você escolheu aqui hoje? Essa foi a castanha do Pará e nozes. Essa é do Pará e nozes. Ela é muito oleosa. Tá. Mas é um óleo bom. Sim, é um óleo bom. Mas eu não posso comer assim com a môndegas dessas aí, não. Lá no simples a gente orienta a comer duas. Tem que pensar também que se eu como castanha, vou comer uma porção generosa no horno do almoço, eu tenho que cuidar nas outras refeições para não exagerar. Porque até aquilo que é bom em excesso, eu fiquei sabendo outro dia que uma amiga ficou intoxicada com castanha do Pará, porque comeu demais. Tem muito selênio. Sim, muito. Apesar dele ser muito bom, né, para o nosso cérebro, para ajudar aí nas questões do Alzheimer, mas a gente precisa cuidar, porque senão a gente come, 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 e aí as pessoas não acreditam muito, viu, nessa coisa de intoxicação. Não, nunca senti nada. Mas pode acontecer sim de ter uma intoxicação pela quantidade de selênio que a pessoa comeu. Vamos maneirar. Vamos lá, Natália, como é que você prepara essa receita? Essa receita é muito simples. Para o preparo da massa, a gente vai juntar todos os ingredientes, excepto a água. Tá. E vai por último, tá bom? Você quer ajuda para colocar aí? Não, é rapidinho. Está acostumada a fazer só? Quantas pessoas você trabalha na sua cozinha? Funcionário ou hóspede? Funcionários. Os hóspedes também trabalham na sua cozinha? Não, eu ia pensar para dar aulas para eles. Não, não, não. São dez pessoas. Dez pessoas, uau, bastante gente, hein, gente? Então você está colocando tudo, aveia, castanha, temperos. Tudo, aveia, castanha, gerum verde. Tudo. Segredo dessa receita são os temperos. Eu fiz o seu tofu lá em casa, viu? Fez sucesso? Ter tofu, a moda da casa, com aquela pimenta biquinho, foi muito bom. Foi. E a gente aqui vai mexer. Qual é a vantagem de fazer uma receita como essa, trocando almôndega tradicional, almôndega feita com carne, feita com ovos, por uma receita como essa, Suelen? Tem a questão dela ser mais saudável, né? E não só por ser mais saudável, mas a gente tem nutrientes que enriquecem a nossa alimentação. Então aqui ela usou a aveia, por exemplo, né? Que geralmente na almôndega tradicional eles usam a farinha muitas vezes para dar liga, o ovo, né? Então a gente colocou aqui a aveia, então a gente fez uma ótima substituição e que no momento que você vai fazer a bolinha, você não percebe a diferença, você consegue a liga como se você tivesse utilizado um ovo. É verdade, ó, tá bem... Dá pra perceber, né? E fala pra mim dessas gorduras, porque a gente tá trocando uma fonte de gordura vegetal, animal, por uma fonte de gordura vegetal. Vegetal, isso. E daí a gente tem as vantagens de ter o ômega 3 também, né? Nas gorduras vegetais, que as pessoas não acreditam muito nisso, mas é uma fonte muito rica. Então a gente pode trocar aí, como a Nath mesmo disse, né? Esse é um assado que é versátil, então dá pra fazer de várias formas. Então a gente consegue, além de ter uma versatilidade na alimentação, a gente pode ter os nutrientes, né? Que são muito benéficos, tá? Muito bom, né? Agora, é... é prática também. É. Eu não sei se em casa eu faria com tudo isso de castanha, porque castanha é cara. É cara. Eu acho que eu fracionaria no meio essa receita. Você já fez congelada, Nathália? Já fez assim, fez as bolinhas e congelou ou não? A gente pré-assa. Tá. Pra congelar. Entendi. Até as crianças podem ajudar nessa receita. Você pode deixar elas fazerem a bolinha, que aí elas também interagem nesse processo da alimentação saudável. É bem importante pra quem tem filhos, netos, sobrinhos, que querem ensinar uma alimentação saudável, que eles deixem a criança também pôr a mão na massa, porque ela se sente parte do processo e depois ela pode comer o que ela mesma preparou. Muito bom. Você não vai usar água, pelo jeito? Não. É, dependendo do corte do tomate, da cebola, a gente vai ver se vai usar água ou não. A gente processou a cebola e ela soltou muito líquido. E o tomate também a gente não tirou a semente. Então a gente tem que controlar se vai adicionar água ou não. Tá. Combinado. Ó, eu só queria que você visse aqui, Matheus, vamos mostrar bem de pertinho, porque a massa ficou com uma liga ótima. Eu não sei se você precisa trocar de luva ou não pra fazer... Olha, ficou com uma liga muito legal, gente. E aí, se eu quiser fazer hambúrguer, você grelha na frigideira ou normalmente você faria uma... Faria aqui no forno também? No forno. Ó, ou pode passar na frigideira também. Ó, ela tá fazendo umas... tipo um hamburguinho, gente. Que fofo. Lá no Seviza, Teru, a gente faz a sexta-feira, às vezes, uns hambúrgueres, né? Uns pãezinhos lá, uns lanchinhos e a gente usa esse hambúrguer, coloca lá com alface, tomate, um pãozinho. Pros hóspedes também, uma sexta-feira diferente. Hum, que delícia. E você já fez em formato... olha lá, ela vai fazer em formato de quibe, gente. Ó, um quibeão. Dá pra rechear com uma cebola aí, se eu quiser, hein? Eu adoro o quibe recheado com cebola. Hum, vários formatos dessa massa pra você fazer aí e cheia de proteína, Suelenco. Sim. Porque você tem aí as castanhas, aqui no caso você tá usando nozes e castanha do Pará. E castanha do Pará. Ó, ela fez um croquete agora. Ah, ela tá se exibindo, gente, porque o meu não ia ficar bonitinho assim. É uma ótima fonte proteica. Até pra quem vai pro Seviza muitas vezes e quer, não pode perder, né? Massa magra no processo do emagrecimento por si só. A gente já perde muita massa magra. Então a gente costuma usar as castanhas de maneira geral. A gente coloca ela nas preparações, a gente coloca nas bebidas. Então tem hóspede que recebe shakes, proteicos, nós colocamos as castanhas pra que eles tenham essa fonte proteica e percebam que é possível, sim, emagrecer de maneira saudável e com alimentos saudáveis. Muito bom! Bom, isso vai pro forno e vai ficar quanto tempo no forno? Isso é bem importante. De 15 a 20 minutos. Forno alto? 180 graus. 180. Você quer criar uma crostinha sem ressecar muito? Sem ressecar. E castanha assa rápido, né, Natália? Assar rapidinho. Então tem que controlar. Por causa da gordura, gente. Então você tá vendo aqui croquete, você tá vendo aqui um formato de kibe, um mini hamburguinho e uma almôndega que ficou até com enfeite aqui, ó. Gostei dessa almôndega. 15 minutinhos no forno, dependendo, claro, do seu forno. E aí elas vão ficar douradinhas como as que você viu ali. Dá pra servir no molho de tomate ou como você quiser. Achei uma ótima opção pra quem vai sair de viagem agora nas férias e precisa levar um lanchinho. Porque muitas vezes, os vegetarianos, eu sou prova disso, às vezes a gente viaja um tempão, para em algum local ali na estrada e é difícil achar alguma coisinha boa pra comer, né? Tem coisas deliciosas, mas não saudáveis. Mas muita fritura ou opções não vegetarianas. Então tá aqui uma coisa legal de fazer agora congelar pra quando você sair de férias ter alguma coisa na manga ou no freezer. Exatamente. Vamos ver quem é que tá falando com a gente, contando qual é o prato saudável favorito? Põe na tela, por favor. É a Jandira Barros. Ela diz que ama bolo de aveia com nozes e banana. Que delícia. Parece que ela leu a sua receita aqui, hein, Natália? Um beijo, Jandira. Quem mais tá aí? Vamos ver? A Maria Creuza mandou fotinho. Eu tenho vários pratos saudáveis. Eu acho que a Maria Creuza participou semana passada. Ela diz que salada de grão de bico e lentilha, lasanha de berinjela ou de brócolis. E ela mandou, eu acho que é a lasanha que tá aí, ou não sei se é um virado com repolho. É, parece que é um viradinho com repolho, que eu tô vendo arroz, eu tô vendo repolho. Um abraço, Maria Creuza, e obrigada por compartilhar essa fotinho linda aí da sua preparação. Podemos já ir pro próximo bloco? Quero mais receita. Vamos, vamos. Enquanto a gente faz esse intervalo, vou pedir duas coisas pra você. Continua mandando pra gente aqui qual é o seu prato saudável favorito, mandando aqui no nosso WhatsApp. A gente vai trazer o QR Code já já, mas já deixa o texto aí prontinho. E outra coisa que eu queria pedir pra você é dar uma passada no Instagram do Cevisa. Vai lá. Arroba. É Cevisa Oficial, Felipe? É isso aí? É Cevisa Oficial. A gente quer que você dê uma passada por lá. Já começa a seguir. Dá uma olhada no conteúdo. E se você puder, eu aconselho, olha, nem que for pra passar um dia lá no Cevisa, tá? Fazer um day spa lá, um day use, né? Dá pra aproveitar muita coisa daquele lugar maravilhoso. Passa lá no Instagram, arroba Cevisa Oficial, que você vai entender do que eu tô falando. A gente vai ali e volta já com torta de banana fácil e rápida, biscoito de amendoim, vitamina de frutas. E eu vou provar tudo isso juntinho delas aqui da Natália e da Suelen pra te dizer, pra te dizer quais são os melhores. Eu acho que vai ser difícil, hein? Vai ser a melhor parte. Ai, que bom. A gente vai ali e já volta. Tchau. 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 Obrigado.